Sou sempre inútil Ó Deus piedoso Sou sempre fraco Sinto-me faltoso Nesta imprudência Oh, com clemência Lava minha alma Clamo a Ti, Senhor Sou servo inútil Servo imperfeito Vivo ansioso Para ser aceito Podes limpar-me Justificar-me Se Tu o quiseres Nada impedirá Sou um servo inútil Neste caminho Sem Teu cuidado Que farei sozinho Que farei sozinho Com paixão Com paixão, Senhor Reunidos Reunidos Por favor Glorificado Seja sempre Teu santo nome Oh, Senhor E Teu reino Com sincera Com sincera Nós invocamos Nós invocamos o Teu nome E desejamos Te honrar Dê-nos Quais conselhos Teus Tua palavra Dê-nos 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 Nela Nela Plenitude Do Seu Santo Imenso Amor Cristo, meu Mestre e meu Senhor Eu Te adoro por fé com fervor Rogo que guardes meu coração Vem protegê-lo com Tua unção E defendê-lo, ó meu guardião Mestre divino, sempre senti Meu coração dependente de Ti Bom fundamento, dá-lhe, Senhor Dá-lhe firmeza, virtude, valor E fortaleça Ó meu protetor Vale profundo, cheio de mar É este mundo, ó Rei divina Só Tua força pode manter Santo e puro na graça Meu ser Sempre seguros Com fé e poder 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 O Senhor O Senhor é meu pastor Nada deixará Nada deixará me faltar Com a sua mansidão Com fé e poder 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 Jesus firmou Se eu tivesse que andar Pelo vale da morte, ó Deus Eu não temeria o mal Por quanto estou nos braços Teus Tua vara, ó Senhor Me conserva em retidão Teu cajado divinal Traz conforto e consolação Uma mesa para mim Ó Senhor, tu vens preparar Com teu olho vem me ungir Fazer meu cálice transbordar A bondade e a mercê Sobre mim contemplarei Nas moradas do meu Deus Para sempre habitarei A bondade e a mercê A bondade e a mercê A bondade e a mercê Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto